A cama toda bagunçada, olha o que sobrou de ontem Plástico de camisinha, embalagem do McDonald's Em cima da mesa tinha rachixe e skank Deixou a mensagem no zap que eu tava ignorante Rolou sexo, rolou fumaça Que foda avançada que eu dei com essa gata Rolou sexo, rolou fumaça Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata Aparecia a cena de filme, ela toda excitada Descia com cara de safada, subia toda molhada Descia com cara de safada, subia toda molhada Com aquele jeito maldoso, com sorriso na cara Que foda avançada que eu dei com essa gata Rolou sexo, rolou fumaça Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata A cama toda bagunçada, olha o que sobrou de ontem Plástico de camisinha, embalagem do McDonald's Em cima da mesa tinha rachixe e skunk Deixou a mensagem no zap que eu tava ignorante Rolou sexo, rolou fumaça Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata Aparecia a cena de filme, ela toda excitada Descia com cara de safada, subia toda molhada Descia com cara de safada, subia toda molhada Com aquele jeito maldoso, com sorriso na cara Que foda avançada que eu dei com essa gata Rolou sexo, rolou fumaça Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata Que foda avançada que eu dei com essa gata